Uma mulher de 39 anos foi vítima de feminicídio na região noroeste de BH, mais uma né? Pra variar, o ex-companheiro, um homem de 41 anos, assassinou a mulher no apartamento em que ela morava com os filhos. Quem tem os detalhes de mais essa história triste é o Gabriel. Gabriel, tá aí, infelizmente, mais um, mesmo caso, muda só os personagens. Fala conosco. Infelizmente é exatamente isso, Mauro. A gente, enquanto sociedade, ainda precisa avançar muito, não só na parte de legislação, mas também social mesmo, no entendimento do que é o amor, do que é posse, do que é ciúme. Porque, mais uma vez, como eu sempre repito aqui no Balanço Geral, é homem confundindo o que seria amor que, na verdade, cuida, constrói, com posse, né? Que é esse sentimento que a gente acha que pode fazer o que quiser com aquilo que é da nossa posse. E isso fez esse homem, de acordo com a polícia, eles já estavam há 30 dias separados. Quando esse homem resolveu tomar essa atitude, esse crime, né? Cometer esse crime. Pra entender melhor essa história, aqui do meu lado já tá o aspirante da Polícia Militar, o Quimil Souza, que vai começar explicando pra gente essa história. Boa tarde pro senhor. Como é que teve início essa ocorrência no domingo? Boa tarde a todos. Onde tem, por volta das 22 horas, chegou a informação via Copom, que no bairro Carlos Prats haveria acontecido um homicídio. De imediato, as guarnições da Polícia Militar se deslocaram para o local. E chegando no local, já deparamos com um solicitante, que é amigo do casal e padrinho das crianças. Ele arrombou a porta do apartamento e se encontrava trancada, franqueando, assim, a entrada das guarnições para o apartamento. Já no apartamento, né, as guarnições policiais, elas se depararam com a vítima já sem sinais de vida, encoberta de sangue. E no quarto, em um dos quartos do apartamento, se encontravam duas crianças, que são filhas do casal. Dois meninos, uma de quatro e uma de seis anos. Infelizmente, essas crianças, além de perderem a mãe, agora vão, iriam, né, inicialmente ter o pai preso, Mauro. Só que essa história teve uma reviravolta. Depois de cometer o crime, o suspeito teria pegado o carro da ex-companheira e fugido. E pouco tempo depois, aconteceu um acidente, né? Como é que foi essa história toda? A indice de que ele teria tirado a vida de maneira proposital? Exatamente. O autor, após o cometimento do fato, ele fez contato telefônico, né, com esse solicitante, que é amigo do casal e padrinho das crianças, avisando, né, do cometimento do crime. E logo após, ele, utilizando o veículo da vítima, invadiu do local. E, posteriormente, aproximadamente uma hora após, chegou a informação de um acidente de trânsito com vítima fatal na BR-040, à altura da cidade de Itabirito, envolvendo o mesmo veículo. O veículo teria invadido a contramão em direção e chocado com uma carreta. A perícia da Polícia Civil já foi acionada, Mauro, para determinar se realmente foi isso que aconteceu e se na direção do carro, quem estava mesmo, era esse suspeito, até porque a pessoa que estava lá dentro acabou sendo carbonizada. Agora, uma outra coisa que chamou bastante a atenção da gente e que, infelizmente, é recorrente, é o que acontece com as crianças que agora tinham perdido primeiro a mãe, agora acabaram perdendo também o pai, que teria matado a mãe deles. O que acontece com essas duas crianças agora, aspirante? As duas crianças foram passadas à guarda dos avós. Os avós vão ficar responsáveis por elas. Imagina aí o trauma delas, né? Muito obrigado pelas informações, aspirante. Obrigado, isso. Mauro, infelizmente é isso, né? Duas crianças agora que não tem nem pai nem mãe, seu Tramonte.